Mais do que nunca, as mulheres cristãs têm enfrentado uma série de desafios por conta do processo de secularização e das tentativas de imposição de ideologias modernas. Muitas mulheres que se declaram cristãs, às vezes se deixam influenciar por ideias equivocadas e acreditam que aquilo é o melhor para as suas vidas. E o que podemos fazer para vencer cada um desses desafios? Como se preparar e se manter firme em um mundo totalmente conturbado? Você que não se conforma com as coisas deste mundo, que não concorda com aquilo que confronta a sua fé, você que sabe da necessidade de estarmos fortalecidas e fundamentadas nas verdades do Evangelho, muita atenção. Vem aí a Conferência Consciência Cristã Mulheres, paralela à programação da Consciência Cristã 2022. Nesta conferência você vai aprender sobre família, diferença entre feminismo e feminilidade, sexualidade, beleza interior e muito mais. Estaremos recebendo aqui em nossa cidade as preletoras Carol Merck e Nathalie Campos. Elas estarão abordando esses e outros assuntos que você não pode deixar de aprender. Além disso, você poderá participar da maior feira de literatura evangélica do Brasil, a Felic. Faça parte da Consciência Cristã 2022 e explore ao máximo a nossa programação. O nosso encontro acontecerá presencialmente em Campina Grande, na Paraíba, dos dias 24 de fevereiro a 1 de março. As inscrições já estão abertas e você pode fazer a sua pelo site www.consciênciacristã.org.br Esperamos encontrar você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho